Fala comigo, meu povo! Fala comigo, Brasil! Fala comigo também, fora do Brasil, minha gente, que nós somos o quê? Internacionais, minha gente! Olha, pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que você tá passando por aqui, eu sou o Arley e eu sou mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo e seja bem-vindos, minha gente, aqui no meu cantinho. Se por acaso você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que é novidade, de tudo que é lançamento, de tudo que é tendência, de tudo que é passo a passo de coisa bonita, né? Se você quer aprender laços, tiaras, acessórios infantil, você está no lugar certo. Lacinhos da Teté, o Arley Ferreira. O meu Instagram vai estar aqui aparecendo pra vocês no cantinho do lado esquerdo, tá? Arroba Lacinhos da Teté, o Arley e arroba Cantor, o Arley Ferreira. Olha, gente, o passo a passo de hoje está com o fofurômetro ligadinho, olha. Já vou passar logo a medida pra vocês. Esse lacinho tem aqui, ó, 8 centímetros de pura lindeza, tá? 8 centímetros. Eu fiz aqui na coleção Brim da Artifitas. Olha que lindeza essas fitas. Esses apliquezinhos aqui. Esses aqui, gente, eu peguei lá na Tacadista Real, tá? É uma loja aqui de Goiânia. Ó, esse aqui também. Esse aqui eu fiz na coleção Brim também, que é a fita jeans clara, tá? Na base de gabarito cruzado, com pontinha, tá bom? A sócia tá aqui recebendo as mensagens dela, né, gente? Do meu lado, que esse celular se amostrando. Só o sangue da beterraba. Então, vamos lá. O passo a passo, o material que a gente vai precisar. O nome do laço, o Arley, laço elegância, na fita number 5, número 5. Vamos lá, minha gente. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre está aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz existir. 5 centímetros, meu bico de pato, já deixei encapadinho. Olha, já deixei um ladinho do lacinho elegância e pronto, tá? Tô usando aqui a coleção Brim também, azul bebê, com bordinha rosa. Arte-fitas, meu povo. E o que a gente vai precisar fazer? Eu vou estar usando aqui, ó, a fita de número 5. Tá fazendo bagunça. De 22 milímetros, já tá duplo e selado, tá? Pra o lacinho elegância, eu vou precisar aqui, ó, o pedacinho com 22 centímetros, tá bom? 22 centímetros, tá aqui. Duplo e selado. Você vai usar quatro pedaços pro laço todo, tá? Pra cada lado, dois pedacinhos. Pra minha base, eu vou estar usando o meu gabarito de 8 centímetros, gente. 8 centímetros, esse gabarito de MDF. Eu vou estar usando aqui, ó, um pedacinho com... Pra base, ó, 43, tá? É 43 aqui, certinho, ó. 43 centímetros, gente. Olha o que eu aprontei. Faltou um pedacinho da fita e emendei aqui, mas essa parte que vai ficar bem onde vai passar o alinhavo. E vocês vão entender o mistério. Então, eu vou até fazer com vocês aqui, ó. Ó. Vou pegar aqui o meu pedaço de 43, vou fazer a minha base. Ultrapassa aqui nessa posição onde vai passar o alinhavo. Subo reto. Ó, jogo pra cá, pro lado esquerdo. Ultrapassa aqui só um pouquinho, tá vendo? Ó, ultrapassando assim a fita. Aí, viro aqui, ó, e vou seguir a fita de baixo com esta. Tá vendo lá, ó? Uma dica aí pra vocês, gente. Se a gente não deu, reaproveita a sua fita, Brasil. Reaproveita ela, minha gente. Eu, hein? Eu que não vou jogar fora. Custou dinheirinho do tio Arley. Ó, um, seis pontinhos, tá? Dois. Três. Quatro. O quinto, vou pegar aqui ainda, ó. Cinco. E vou subir com o sexto. Seis pontinhos. Ok? Aqui eu vou tirar do meu gabarito. E aqui com jeitinho, ó. Eu vou acertar. Vou franzir a minha peça, ó. Ficou um pouquinho durinho aqui, porque foi onde eu uni, né? Mas a gente vai dar um jeitinho aqui dela se ajeitar, tá? Ó, a gente vem aqui, vou dar esses nozinhos. Vem de baixo pra cima e arremato a minha base, tá bom? Ó, ficou assim. Vendo? Desta forma aqui. E aí, gente, deu pra reaproveitar a fita de boa. Depois a gente corta aqui o pedacinho da pontinha, tá? Vou colocar a minha linha aqui. Gente, muita gente me pergunta qual é a agulha que eu uso. Eu uso a agulha número cinco, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. E ela já tá torta, ó. Tiwaga é mestre pra ficar entortando as agulhas. A minha linha é a linha... Linha cita, tá? Sessenta. É aquela de costurar sapato, costurar bolsa. Comprei aqui também em Goiânia, na atacadista real. Ó, vou dar um nozinho. Esse lacinho, ele também serve pra faixinha de bebê. Fica muito fofo, tá? Vamos lá, então. O que que eu vou precisar fazer? Vou pegar aqui a minha fita, ó. Vou colocar a ponta com ponta. Com os meus dois pedacinhos de vinte e oito. Ó, bem certinho aqui, ponta com ponta. A gente vai pegar um alfinete e vamos marcar o meio aqui, ó. Bem certinho. Marquei o meio. A fita que vai sobressair é essa fita aqui, ó. Azul bebê com o pês-pontinho rosa, tá? Vai ficar por cima. Então, eu deixo nesta posição, eu venho aqui, ó. Dobro pra baixo, tá? Ó. Aqui não tem, não. É no olhômetro mesmo. Não tem marcação, tá? Dobro no olhômetro aqui. Aqui agora, ó. Eu vou pegar essa parte e vou dobrar pra baixo de novo, ó. Assim. Formando aqui esse biquinho, ó. Esse triangulozinho aqui. Agora, com jeitinho, ó. Eu seguro aqui. E essa pontinha eu vou trazer aqui, ó. No meio do meu alfinete. Ó. Bem aqui no meiozinho certinho, tá vendo? Do alfinete. Se você quiser marcar aqui, pode. Ó, pra ficar bem certinho, ó. Mas tá no meio. Bacana aqui. Esse alfinetezinho eu vou tirá-lo. E aqui eu vou usar pra prender tudo, tá? Ó, prendi tudo aqui. Ficou assim. Agora, do outro lado, ó. Jogo pra baixo. Assim, tá? Joguei aqui. Esse lado aqui, ó. Jogo pra baixo novamente, ó. Assim, formando a pontinha lá. E essa ponta aqui, eu vou pegar ela, ó. E vou virar aqui. Só vou trazer, ajeitando ela aqui, ó. Ponta com ponta. Bem no meio certinho. Tá? Vou pegar o alfinete. E eu vou prender tudo aqui, ó. Com jeitinho, tá? Ou se você não quiser usar o alfinete, pode prender com o bico de pato. Aqui você só ajeita a peça, ó. Pra ela ficar nesse formatinho, tá bom? Vamos lá? Aqui, eu não vou começar o alinhavo, gente. Nessa parte de cima. Preste atenção. Que ele vai definir aqui como assim vai se armar. Não comece aqui, tá? A gente vai começar um pouquinho antes, ó. Vou dar um pontinho aqui de meio centímetro de distância, tá vendo? Um, ó, pegando assim. O dois, a gente vai subir pegando todas as fitas. Dois. Tua, ele não consigo deixar o alinhavo na agulha. Dá um pontinho, puxa. Dá o outro, puxa. O três aqui é um pouquinho antes do alfinete. O quatro, um pouquinho depois dele. O quinto aqui ainda é nessa fita. E o sexto, ó. O pontinho de aproximadamente meio centímetro, tá? A gente vai franzir. Ó, o motivo que eu gosto de deixar na agulha é que já sai bem certinho essa parte aqui, tá vendo? Deixa eu focar. O celular é uma benção pra focar, gente. A gente vai puxar aqui a nossa agulha. Vamos franzir a peça, ó. Depois a gente ajeita aqui, tá? Aqui, com jeitinho, ó, segurando firme, eu vou voltar com a minha agulha aqui. Ó, voltei. Vou cortar a minha linha. Dá um malzinho. Ó, gente, só ajeitar aqui. Essa partezinha você bota o dedo aqui assim, ó. Só pra ela ficar armadinha assim, tá? Ó, e os dois ladinhos são feitos iguais. Ele vai dar esse efeito aqui. E aqui, agora, a gente vai unir ele com a colinha quente, ó. Passa o cola quente aqui. E eu venho, ó. Ajeito essa obra aqui, ó. Ok, ok. Prontinho. Esperar a cola voltar a sua consistência, ou seja, secar bem, tá? Ó, prontinho. Voltei com ele coladinho, tá vendo? Olha que fofura, gente. Ficou muito lindinho, né? Agora aqui a gente já pode colar ele na base, ó. A gente faz isso aqui, ó. Ajeita a basezinha. Aí eu venho aqui e passo a minha cola aqui nesse meio aqui, ó. Nessa posição. Agora a gente vem e vamos centralizar o nosso lacinho na base, ó. Ok, ó. Centralizo ele aqui na minha base. Vem certinho. Ah, gente, essa combinação de cor é muito linda, né? Agora aqui, olha, ele nessa posição é o lado certo. Eu vou vir ao contrário aqui assim, ó. E vou cortar a minha pontinha arredondando nessa posição. Olha. Aí eu venho e dou aquela seladinha. Ok? Ah, gente, que fofura, meu Deus. O que que eu faço agora? Passo a colinha quente no meu biquinho de pato. O meu apertador pro lado direito é o que eu sempre colo, tá? Ó, ajeito aqui. E agora, vamos lá? Vou colocar o acabamento no meio. Aquela seladinha básica. Aí eu venho aqui, ó. Tá? Colo e cola quente. Você pode começar por cima ou por baixo. Eu gosto de começar por cima em alguns laços que eu vou usar aplique. Até porque vai ter uma segurança melhor aqui no meio como o lacinho foi colado. Na lateral daquela reforçadinha, tá? E a gente vem fazendo o acabamento aqui, ó. Então, já faço aqui, já faço na lateral do laço. E eu venho trazendo a fita assim, ó. Tá vendo? Bem certinho. Não precisa apertar muito. É só deixar o acabamento firme, tá? Vou dar mais uma volta. E eu vou finalizar aqui na parte de baixo. Pode finalizar por cima também, sem nenhum problema. Porém, o que que acontece? Pra ficar melhor ainda o acabamento escondidinho, a gente finaliza aqui, ó. Debaixo do biquinho de pato, tá? Ó, trago pra cá. Aí eu corto aqui o mais rente possível do biquinho de pato. Cortar a pontinha dessa linha aqui também, que ela tá aparecendo. Ó, venho com o esquerdo, aquela seladinha queimando aqui, gente. Ó, só pra unir ela aqui, tá vendo? Que aí ela vai colar nessa parte aqui, ó. Agora, essa parte que me sobrou aqui, que eu deixei sobra, não. Ela tem sua utilidade. Ela tá assim. A gente vai trazer ela, ó. Tapando o acabamento do biquinho de pato. Deixa eu ajeitar meu biquinho de pato aqui, que eu tô entortando ele, hein. Ó, eu passo o dedo assim, só pra cola grudar bem. Tá vendo? Aqui eu venho com a minha etiqueta, que é a alma do negócio. A minha etiqueta, gente, ela é da Costanini, tá? Vou pegar um azul bebê, que aí vai dar o contraste ali na base. Ela adere muito bem com a cola quente, com a cola líquida de silicone, com a pega mil. A T6 mil eu nunca usei. Tá? Vou colar aqui assim. Como é um lacinho que vai aplique... Deixa eu dar essa dica pra vocês, gente. E outra coisa, eu uso aqui, ó, a borrachinha. Por quê? É um laço que vai aplique de biscuit, ou outro tipo de aplique, e também esse bico de pato, de duas garras. Eu prefiro usar a borrachinha, porque ele escorrega mais na cabecinha da criança, tá? Ó, bem pouquinho de cola quente, ou você pode usar a cola de silicone também. A pega mil também, mas a cola... Cola quente é cola quente, né, gente? A gente já usa logo. Não solta, ó. Tá vendo? Aqui eu vou dar aquela cortadinha aqui, ó, pra ficar bem certinho. E aí é só ajeitar a base. Olha como que ele já fica bonitão aqui na parte de baixo. Tá vendo? Vou virar, ó. Ele já sai armadinho. Só questão de dar aquela ajeitadinha mesmo. Tá vendo, ó? Olha isso, gente. Ele sem nada, ele já ficou bem fofo, lindo. Pessoal, dica de cola. Já usei várias colas adesivo instantâneo. Não obtive muito sucesso. Depois que eu conheci a M&M Bond, essa cola é muito topzera pra colar aplique de biscuit, pra colar o emborrachado, principalmente, e o acrílico, tá? Que são um dos apliques que o pessoal mais tem dificuldade em colar. Então, eu super indico. Que essa cola, você pode tá colando ela direto. E não vai ter nenhum problema, tá? Dá aquela seguradinha aqui, só pra ele se centralizar, tá? Olha, gente. Voltei com o aplique coladinho. Olha que fofura. Aqui na pontinha, eu vou usar minha pega mil. Eu vou tá usando aqui essas pedrinhas, gente. Aquelas pedrinhas pra unha, tá? Eu comprei no Mercado Livre. Eu uso assim, ó. Só pra vocês verem. Eu quase não costumo mostrar que o vídeo não fica muito longo. Ó, dou as gotinhas de cola aqui, ó. Um pinguinho bem pequeno, ó. Um. Dois. Vamos lá, ó. O terceiro aqui. Ô, glória. Dois. Três. Aí, eu venho com o pegador de strass ou pérola, tá? É chamado assim. Aí, eu vou aplicar, ó. Ó, uma. Duas. A outra já tá aqui. Três. Só isso, pessoal. Dá aquela apertadinha, assim, pra cola grudar bem. E aí, tá prontinho o meu lacinho. Acho que ele não precisa de mais nada, né? Já ficou bem delicadinho, bem fofo lindo. Olha, as combinações de cores estão lindas. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Eu tô viciado, gente, em trabalhar com fita número 5. Vocês estão percebendo isso? Vocês pediu muito, né? E o tio Arley gosta também. E tá tendo uma saída bacana pra mim. Então, a gente vai aproveitar. Trabalho muito com a número 9 também. Mas a número 5 também tem tido uma aceitação muito boa aqui no ateliê. Então, beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado. E aí, tchau. E aí, tchau.